DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha, sem gracinha porra Sem gracinha porra Sem gracinha porra A pontaria começa agora Lua PJ tá mandando e bagulho é sem gracinha Mandrake que tá mandando e o moleque é original Dá palinha de buceta no meu pau Dá palinha de tereca no meu pau Dá palinha de buceta no meu pau Dá palinha de tereca no meu pau Dá palinha de buceta no meu pau Eita puta do caralho, eu venho se envolver com o bonde Eita puta do caralho, eu venho se envolver com o bonde Toma piroca na chota, gozada no silicone 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 Ai que maravilha, ai que maravilha Ela rebola devagarzinho no Malakia Ai que maravilha, ai que maravilha Ela rebola devagarzinho no Malakia Ai que maravilha, ai que maravilha Ela rebola devagarzinho no Malakia DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha, sem gracinha a porra Sem gracinha a porra Sem gracinha a porra Sem gracinha a porra A pontaria começa agora Lua PJ tá mandando e bagulho é sem gracinha Mandrake que tá mandando e o moleque é original Dá palinha de buceta no meu pau 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 Eita puta do caralho Eu veio se envolver com ponte Eita puta do caralho Eu veio se envolver com ponte Toma piroca na xota gozada no silicone Ai que maravilha Ai que maravilha Ela rebola devagar devagarzinho Do malacuimia Ai que maravilha Ai que maravilha Ela rebola devagarzinho Do malacuimia Ai que maravilha Ai que maravilha, ela rebola de um lugar de uma maquia